RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um pequeno problema. Lind não sabe ao certo como subtrair 853 com 283. Ajude Lind a escolher a expressão que seja igual a 853 menos 283. Escolha uma resposta. Eu gostaria que, neste momento, você pausasse este vídeo e tentasse resolver esta questão. Beleza, deixa eu te mostrar agora como que a gente poderia fazer isso. A gente poderia colocar isso aqui da seguinte forma. 853, isso a gente não muda, aí coloca aqui o menos. Como aqui a gente tem 2 na casa das centenas, a gente tem 200 unidades. Então, a gente coloca 200 aqui. Menos, como a gente tem 8 aqui na casa das dezenas, a gente tem o quê? 80 unidades. Então, a gente coloca 80 aqui. Como a gente tem o 3 aqui na casa das unidades, a gente coloca o 3 aqui. Ótimo, nós já temos uma expressão aqui que a gente poderia realizar essa subtração, mas a gente não encontra essa expressão aqui nessas alternativas. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Repare que todas essas alternativas começam com 853. A gente tem 853 aqui, aqui e aqui. Então, a gente não pode anular nenhuma dessas alternativas. Aqui, a gente vai ter menos 200, aí depois menos 80 e menos 3. Aqui, eu tenho menos 200, até aí ok, mas aqui eu tenho menos 50 e menos 3. Então, a gente pode anular essa alternativa aqui, justamente pelo fato da gente ter aqui menos 50 ao invés de menos 80. Aqui, nessa segunda alternativa, a gente começa aqui com 853, mas aqui, eu tenho menos 20 ao invés de ter menos 200. E aqui, eu tenho menos 800 ao invés de ter menos 80. Então, a gente também pode anular essa alternativa, a gente pode jogar ela fora. Agora, a gente pode ir para a letra C, que provavelmente é a resposta correta. Mas, repare que essa expressão aqui está um pouquinho diferente da expressão que eu coloquei aqui antes para você. Nessa alternativa, a gente começa aqui com 853. Depois, a gente tem o menos 200, ok, correto, está igualzinho ao que a gente tinha aqui antes. Porém, aqui agora, a gente tem menos 53 e menos 30. E aqui, a gente tinha menos 80 e menos 3. Porém, se você reparar bem, vai perceber que você consegue ter o mesmo resultado. Por exemplo, se a gente pegar aqui 853 e subtrair com 200, nós vamos ter um valor igual a 653. Se a gente pegar aqui o 653 e subtrair com o 53, a gente vai ter quanto aqui como resposta? A gente vai ter aqui 600. Subtraindo agora o 600 com o 30, a gente vai ter quanto? 600 menos 30 é igual a 570. Nessa expressão aqui, o 83 foi dividido em 53 e 30 para facilitar os cálculos. Já que assim, a gente consegue subtrair esse 53 desses 653 de uma forma mais fácil. aqui nesse caso, aqui em cima, a gente vai ter 83 separado em 80 e 3, o que não facilita muito aqui na hora de realizar essa subtração. Mas enfim, vamos resolver um outro exemplo aqui agora. Nesse exemplo aqui, é pedido para preencher o espaço em branco. 143 menos 79 é igual a um espaço em branco menos 80. O que nós temos aqui nesse caso? Nesse caso aqui, nós temos uma subtração em que esse 79 foi transformado em 80. Então, o que foi feito aqui para transformar esse 79 em 80? Uma forma de transformar esse 79 em 80 é adicionando 1 a ele. No entanto, para manter a mesma diferença, a gente também precisa adicionar 1 a esse 143. 143 mais 1 é igual a quanto? É igual a 144. Então, esse é o número que está aqui nesse espaço em branco. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nesse vídeo. E mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!